Olá, galerinha! Eu sou a Paulinha da Toy Bro e hoje eu vim mostrar pra vocês um brinquedo muito legal que a Toy Bro me enviou. Vocês querem saber o que é? Então fica aqui comigo! Uou! É uma sorveteirinha musical! Gente, é um carrinho de sorvete muito bonito e muito divertido que eu já queria há muito tempo. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, hein? Uau! Ela vem com muitos acessórios legais. Três filhas, pessoal! Olha isso, galerinha! Ela é muito linda e vem com muita coisa legal! Olha esse sorvetinho! Olha isso! É muito lindo! E esses picolés, os quantos são bonitinhos! Vem pirulitos! Tacinha pra sorvete! Pipoca! Isso é muito engraçado! Vários potinhos! E olha que legal! Vários adesivos pra gente personalizar a nossa sorveteria! Vocês querem ver ela toda montadinha e funcionando? Então fica aqui comigo! Um saldinho de pipoca! Um saldinho de pipoca! Um saldinho de pipoca! Olha isso, galerinha! Olha isso, galerinha! Ele acompanha duas pipoquinhas, uma garrafinha de leite, vários potinhos, uma colherzinha pra pegar sorvete, vários pirulitos... Olha esses picolés! Olha esses picolés como são lindos! Casquinhas de sorvete! Casquinhas de sorvete! Casquinhas de sorvete! Olha isso, pessoal! Ela é toda montada! É muito linda, não é mesmo? Olha os sorvetinhos! É um lindo carrinho de sorvete! Chame seus amigos para brincar! Ela é musical, acende luzinha e é muito bonitinha! Acompanha várias moedinhas pra seus amigos comprar sorvetinhos de você! Então use e abuse da imaginação! Olha que delícia! Quem quer picolé? Olha o sorvetinho! O senhor quer um picolé, moço? É muito bonitinho e bem baratinho, hein? E é isso aí, galerinha! Se você gostou dessa sorveteria e quer ter uma igual a essa, não se esqueça! Pede pro papai e pra mamãe entrar em contato com a gente na Toy Bro! Na Toy Bro tá assim de brinquedos muito divertidos só pra você! E vai ser muito legal estar aí todo dia com você na sua casa! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, hein? Dá um like bem legal, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho! Assim você vai receber todos os nossos brinquedos direto! Vídeo pra você de muita novidade! Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!